Nossa equipe então voltou aqui à Avenida Independência pra ver a situação do imóvel que pegou fogo na tarde de ontem pra ver como continua agora durante o dia. Veja só, o nosso negrafista João Roberto vai mostrar pra vocês as imagens. A situação que mais corre risco aqui é o teto, né? A situação mais perigosa. Veja só que a madeira virou praticamente carvão, as telhas já caíram, né? A gente observa também aqui no chão, ainda há um vestígio de fumaça ali no fundo, mas os bombeiros já disseram que isso não corre nenhum tipo de risco de acontecer um novo incêndio. Essa área, ela já estava fechada, né? São várias salas comerciais, um galpão já estava fechado há algum tempo, né? Era usado por alguns moradores de rua, usuários de drogas e justamente isso pode ser uma das causas que contribuiu pra esse incêndio, porque aqui dentro tinha muito entulho. Eu vou chamar aqui pra conversar comigo o tenente Guilherme, que participou de todo esse trabalho ontem, né? No finalzinho da tarde. Tenente, aqui, como eu disse, era um imóvel fechado, né? A princípio a fiação estava desligada, mas o senhor observou que em algum ponto aqui teve mais vestígio de fogo perto desses fios. Exatamente. A gente observou que o ponto de maior calor aqui dentro da educação no momento do incêndio foi próximo da fiação elétrica, o que é um indício de que provavelmente a rede elétrica estava energizada. Agora, o que fez com que o fogo se alastrasse muito rápido foi realmente a quantidade de entulho que estava aqui. Com certeza. Tinha bastante material combustível aqui, muita madeira, uns mobiliários abandonados, roupas, tecidos. Qual é o tipo de alerta que o corpo de bombeiros deixa, já que aqui na Avenida Independência, região de Campinas, tem muitos imóveis um ao lado do outro e também fechados? A primeira orientação que a gente passa é que os proprietários de imóveis nessas condições de desocupação, que eles façam visitas periódicas em seus imóveis e também que faça o desligamento do abastecimento elétrico daquele imóvel para evitar a situação de propagação. Depois que acontece isso, que o imóvel corre risco de desabar, fica a cargo da prefeitura tomar as providências para poder, por exemplo, fazer uma demolição? Na verdade, a responsabilidade maior é do proprietário do imóvel. A prefeitura, nesse ponto, ela pode ser acionada, mas infelizmente é que dá competência do proprietário mesmo com relação a todos os danos e também a prevenção numa situação como essa. Muito obrigada pela participação, Tênis. Parabéns pelo trabalho. Lembrando que o proprietário desse imóvel não foi localizado ainda, então eu fico alerta para as pessoas evitarem essa área, não passar por essa fita zebrada, porque realmente o risco de acontecer um novo acidente é grande. E a empresa aqui ao lado precisa ficar com a energia desligada justamente para evitar um novo incêndio, que também teve um prejuízo muito grande. Eu volto com você aí no estúdio.